E aí galerinha, hoje eu vou fazer uma experiência do orégano medroso. Vai precisar da água, do detergente, do prato e do orégano. Colocamos a água. Agora vamos abrir o orégano. Agora eu não sei o que tem, gente. O detergente quebrou a tensão. É a produção oficial da água. Curte, clique no canal e clique no tchau.